Boa tarde pessoal pessoal eu aquele tanquinho ali que vocês estão vendo lá na frente lá é um tanque ali que eu tenho gente tem aqui no quintal aí a gente coloca água coloca comida naquela bacia preta a gente deixa lá seus passarinhos comer todo dia a gente faz isso aí aí se passarinho já acostumou dois dias como toma seu banho fica por aqui no quintal mesmo não sai para ficar fora tem água daqui a pouco vocês vão ver aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí